A aeronave de reconhecimento está pronta! Triple! Vem, 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 vem! É, o último nunca aparece, né, véi? Meu Deus, cara, que sala boa é essa, véi? Isso aqui é coisa de outro mundo, mano. Certeza, tem cara flanqueando por aqui. Uai, mano. Uai, mano, cadê os caras? Boa! Basei. Não vou bater com esse cara. Onde esse cara vai, véi? Vixe, Maria. Vamos bazar aqui pra trás. Vamos bazar aqui pro lado. Recuar um pouquinho. Não morrer pros caras camperando, né? Tem que ficar esperto aqui nessa treta. Xiii. Ó o cara no spawn, véi. Uai, mano. Vocês são malucos. Vem, cara, nas minhas costas aqui. Eu tô ferrado, véi. Não sei nem quanto é que eu tô. Oito. Xiii. Esse cara aqui vai me levar, véi. Não, vai não, vai não, vai não. Se Deus quiser, não vai. Não! Agora se invocou a fúria, desgraçado. Porra, eu tô jogando lindamente, véi. O cara vem tirar meus tricks. Então nós vamos brincar com vocês. Será que você quer brincar? Eu sei brincar também. Vocês querem brincar, mas sabem brincar, viado. Cadê? 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 Nossa, se eu morrer e pescar, eu sou muito merda, véi. Valeu, filhão. Vamos fazer o seguinte. Começar a levar o spawn deles, porque ainda dá tempo. Acredito eu. Que ainda dá tempo. Sai por aí. Valeu. Você que tirou meus tricks? Foi. Esse cara que tirou meus tricks da outra vez. Tem que ser cauteloso com esse cara, véi. Eu tava com oito, então agora eu tô com quanto? Seis? Sei lá, mano. Tô com a cabeça mil grau aqui, viado. Seis meses. Aqui não. Aqui não. Puta, mano. Nossa, eu não caguei não, véi. Imagina se eu não caguei. Meu Deus, mano. Mano, que cagada que foi essa, véi? Tô todo cagado, viado. Nossa. Posso morrer pra esse cara não, véi. Nem pra esse aqui. Tô com o que? 10 kills. Dá tempo ainda. Tem uns caras aqui, véi. Aqui não, vagabundo. Aqui não, vagabundo. Nossa, mano. Ai, eu tô muito merda, véi. Pra perder pra esses caras. Perder assim, né? Perdendo V2. Porra, agora nem dá tempo mais, véi. Vamos tentar pegar uns clips, então. Já que não dá tempo de pegar V2. Nós damos umas... Embrasado aqui, mano. Carinha chato. Caraca, véi. Consegui dois streaks alto. Streaks de 18, praticamente. Mas não deu pra continuar, porque eu tô vacilando. Também eu não joguei nada hoje, fi. Essas são as primeiras partidas. Aí caga com tudo. Pelo amor de Deus, né, véi? Quer bater assim comigo, cara? Desse jeito mesmo? Esse aí já faleceu. Não faleceu? Que isso, amigo. Tá achando que você é quem? Vambora, né, viado? Finalizar esse jogo logo pra nós jogar mais uma. Vê se na próxima a gente pega o V2. Já perdi o quê? Três V2? Só nessa sala aqui, véi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pegamos outro streak de 10? Ou foi 5? Não tem de nada. Foi 10? Carai. Essa sala nem tá boa, não, fi. Imagina. Vocês devem estar achando... Putz, o clove é um mito, cara. Não. Essa sala tá perfeita, véi. Dava pra eu ter soltado a Dauts V2 já, mano. Ó, esse champs. Esse champs foi o primeiro que tirou meu streak, né, véi? Caralho. Vambora, viado. Vamos pra próxima. Vamos ver só o clipezinho aqui do final. Ai, foi o turn on que o cara tomou. Olha, eu não tinha visto ele. Só vi quando ele me deu o hitmark. Foi. Bora, mano. Será que eu já vou acertar aquela faquinha across the map? Nossa senhora. Olha como que eu comecei, viado. Errando mil balas. Tinha um cara ali? Era só impressão. Não, só impressão, né? Vamos embora. Tá onde? Dá onde? Ah, dali, ó. Ué, esse cara tá andando a volta ou virou spawn? Entendi nada. Meu Deus. Ó os cara. Me explica. Mano, me explica. Me explica o que acontece com esses caras. O que esses caras sentem? Ah, não. Se eu morrer pra esse cara, eu sou muito merda. Ai, eu sou uma merda. Eu sou uma merdinha. Véi, eu tô... Eu tô em choque, cara. Eu tô muito em choque, cara. Tô muito sem saber o que fazer aqui, véi. Foda que esse mapa eu não jogo tão bem assim pra streak, cara. Aí. Eu morro que nem um retardado, véi. Vambora. Tem um cara aqui. Que susto, teammate. Me assusta se não, caralho. Ah, não. Nossa, cara. Eu tô muito ruim. Não consigo manter o streak. Olha isso, cara. Agora eu comecei a errar que nem um retardado. Uai, teammate spawnou ali. Como assim? Olha o sus que esse teammate me deu agora, mano. Nossa senhora. Bora. Tamo com cinco. Agora é só manter. Nossa, não é possível. Double head. Ô, meu filho. Ai, 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 ai. Eu não consigo pegar streak nesse mapa, véi. Pelo amor de Deus. Sou muito lixo nesse mapa. Nossa, como eu sou ruim, cara. Dá as cara aí. Costinha de novo, véi. Nossa, eu não consigo, cara. E esse mapa é muito bom, mano. Eu não sei por que que eu não consigo. Ele é bom pra streak. É bom pra tudo, véi. Pra clip. 46 já. Parece que eu tô perdendo. Não, eu vou desistir dos streak já. Vamos partir pra cima. pra gente... O quê? Que dia, mano. Que dia que esse treino acertou. Pode jogar granadinha, filhão. Opa. Que isso, cara. Vamos ter que virar sozinha aqui, véi. Que os teammates não estão dando conta, não. Vambora. Parte pra cima. Double. Single. Foi, não. Não deu. A single não hitou. O quê, mano? Triple. Vem, 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 vem. É, o último nunca aparece, né, véi? Nunca. Meu Deus, mano. Tamo quase que conseguindo virar aqui sozinho, mas não tá dando não, véi. Os caras não tão ajudando, não. Mano, eu acabei de perder um clipe. Meu Deus, cara. Cês viram isso, né? Os caras tavam alinhados, mano. Os caras tavam alinhados. Mano, que sala é essa? Que sala é essa, cara? Nossa, que sala é essa, cara? Porra, esse inimigo aí tá dificultando minha vida, véi. Vamos dropar 40 kills aqui, viado. Se pá, a gente até vira. Nossa, tô até em choque, mano. Tô em choque, completamente em choque. Olha esse clipe que eu perdi, cara. Peguei tanta tripo aqui, mas... Quad que é bom nada, né? Ah, filhão, aí você tá... Tô querendo demais. Tô querendo demais você. Vamos recuar um pouquinho aqui, porque os caras já estão manjados aqui. Opa! Vamos ver uma balinha na testa. 42 kills. Os caras vão vencer agora. Não sei que eu faça um milagre aqui. Porque falta uma aqui, ó. Ixi, vai ser eu mesmo. Fui eu. 44 barra 16, mano. Não conseguiu ver dois. Conseguimos aí uma gameplay fodinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Não esquece de se inscrever. Nossa, que clipe lindo que eu perdi, cara. Ia ter sido perfeito, véi. Nossa, pelo amor de Deus. Mano, é isso aí. Valeu. Falou. Fui! Fui!